Estão a votar bem, estão a votar porque vieram com bom ânimo e estão a colaborar com a parte logística e isso já é um bom sinal para nós. Um balanço positivo, está a correr tudo bem, em diferentes zonas, em Lisboa, em Portugal, temos 20 mesas, 17 mesas aqui em Lisboa e em Arredores, e duas mesas em Algarve e uma mesa no Porto, mas aqui em Lisboa está, porque nós temos essas pessoas aqui, muita gente aqui, porque todo mundo veio se recensear aqui e com o processo de votação, é votar onde se recenseou, é por isso que temos essa multidão toda. A Guiné já está passando uns momentos muito difíceis, momentos muito atribulados e agora com essas eleições estou a ver que está a ver muito mais a população, muito mais a gente a dedicar mesmo, a decidir em cá vir. Então, pronto, espero que é motivo de querer alterar alguma coisa, de querer mudar alguma coisa, é isso. Assisti várias eleições cá, normalmente pressa aderência nunca tinha acontecido, é a primeira vez a acontecer, por isso fiquei surpreso, na verdade, mas feliz ao mesmo tempo e saber que há uma motivação e o interesse dos guinenses na diáspora puderem participar de uma forma direta e contribuir para o nosso país.